Descibra, não! Para esse carnaval E o asfalto como passarela Será dela Do Brasil em forma de aquarela Passando pelas cercanias do Amazonas Conhecer vastos seringais E pro Pará, a ilha de Marajó E a velha cabana do Timor Caminhando ainda um pouco mais Reparei com lindos coqueirais Estava no Ceará Terra de Irapuã De Irassema e Tupã Fiquei radiante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia de Casto Alves Do Acaraché Das noites de magia Do Candomblé Depois de atravessar as matas Fui por assistir em Pernambuco A festa do frevo e do maraca Brasília Brasília tem o seu destaque Na arte, na beleza e arquitetura Rediço de garoa pela serra São Paulo São Paulo engrandece a nossa terra O leste, todo o centro-oeste Tudo é belo e tem lindo matiz E o rio O rio O rio dos sambas e batucadas De balancos e voares De requebros febrinhos Brasil Brasil Essas massas verdes matas Cachoeiras e cascatas De colorido sutil E esse do céu azul de anil Demontura em aquarela Meu Brasil Brasília tem o seu destaque Na arte, na beleza, arquitetura Feitiço de garoa pela serra São Paulo engrandece a nossa terra O leste, o roto centro-oeste Tudo é belo e tem lindo matiz Sabe o rio, o rio, o rio Os sambas e barucadas, os malandros e buracas Vem requebra os febris A gente disse Brasil, Brasil Essas nossas verdes matas Cachoeiras e cascadas De colorido sutil E esse lindo céu azul de anil Eu volto em aguardar meu prazer Lá, 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 lá Nossa senhora! Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Amém